Para todas as mina firmeza, para todos os Jornal da Peste, vai começar mais uma Avalha da Olete! Levanta a sua mão, levanta a sua mão, levanta a sua mão, levanta a sua mão, porque é bom, hoje não sobe, é que mais eu não entendi. Eita, girafa no braço e me ajuda, Jornal da Peste! Levanta a mão, levanta a mão! Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão! Levanta a mão, 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 levanta Eu já vou rimando, eu tava tampando no trem Que eu pensava que a Conana era você, era a Karen Eu já vou levando Sinceramente, meu parceiro, eu rimo a peça Falei pra não brigar com o Tintaguachi E o otário aqui até fez uma mecha Eu já vou levando na levada Por isso que eu vou rimando e aqui no amarelo Sinceramente, eu achei que você era o Jaya Só que a mecha do Jaya é amarelo Igual a sua culpa quando tá rimando Sabe esse bato, né, mano? Por isso que eu provo na rima que eu vou chegando Sabe, né, mano? Por isso que eu provo na rima Você é o Itachi, só que cê é fraco Quer dizer que você se orgulha de ser O puta babá-ovo do Orochimaru Mano, sabe que eu tô te matando na batalha Veja que eu encaixo nesse beat Alzeia da folha, cê tá na sua bolha Eu peguei sua folha e escrevi um hit Falou do Jaya, tem o mais verso Na verdade, aqui no improvisado É muito fácil ganhar grito, mano Falando de um MC que é raivado Então que se foda o Jaya, eu vou fazer na rima Pode falar, meu parceiro, porque seu flow me incomoda E se foda o Orochimaru Eu até porque Deus não dá asa à cobra Ei, amigado, irmão Olha, meu parceiro, eu vou rimando Meu parceiro, eu tô somando É porque eu sou tipo Itachi Eu sou tipo Uumbu Sou caminhão e tô voando Dentro da asa à cobra Beleza, mano, que eu chego no free Dentro da asa à cobra Beleza, ainda bem, né, meu mano Que eu sou MC Veja como é que eu te mato, né, mano? Por isso que eu provo que cê é vacilão Dentro da asa à cobra Tomei Red Bull Vim da Bahia só de avião Ele falou que é MC Olha, meu parceiro, eu vou rimando Você perde a sua chance Você é MC com o donut do segundo nome Você perdeu e não é lanche Oh, eu já vou fazendo minha rima Olha, meu parceiro, sem segredo Tchumplim, tchumplim Peguei o McLunch E agora eu bato no MC Brinquedo Olha que legal, né, meu mano? Por isso que eu provo que você é fraco Venha na batalha, mano, com tu Chego na rima e eu me destaco Falou que eu que sou o Jaya, né, mano? Por isso na rima você se mostrou Eu sou o Jaya no look e no vulgo Você é o Jaya copiando o flow Eu copio a nossa flow do Jaya Olha, meu parceiro, pode pá, que eu tô abatido Na real não copio o flow do Jaya O Jaya que copia o flow dos Estados Unidos Eu já vou levando Sinceramente, rimando A leste é minha casa O meu flow é do WM Porque flow de outro mundo Eu dou um salve pra NASA Beleza, mano? Por isso que eu falo na rima Você não copia Sabe, eu te mato, né, mano? Na base do trap Eu passo minha ideologia Ganha, né, mano? O Jaya copia os outros, né, mano? Você é um garoto Você se orgulha De copiar o cara, né, mano? Que depois que copia os outros Oh, Andrade Quero te fazer uma pergunta Por que será que o Jaya não foi convocado? É porque o Jaya look ainda não colou Mas veio só o Luke Que é o advogado Oh, eu já vou fazendo minha pegada Sinceramente, eu vou lançar no instrumental Chama o juiz que eu bati no menor Então chama o juiz que é seu juizado final Só que você é muito fraco Sabe no verso que você é ilusório Fala do Jaya Não fala seu nome Qual foi? Você é um espiritório Veio, eu te mato, né, mano, na rima Agora que eu chego aqui no improvisado Falou com o Andrade O Luke te bate Olha a cara Fico até zangado Pô, 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 pô Barulho pra essa batalha, família Opa, caralho Ei, você só não perde de usar aí Que eu peço daqui E aí, sem mais delongas Barulhos para quem gostou das imagens de WM Barulhos para quem gostou das imagens de Luke WM pra cima da base Barulho pro Luke, família Barulhos para quem gostou da Barulhos para quem gostou da arte